Ok galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha. No último episódio nós achamos aqui mais de nós para colonizarmos, né? Então estamos aqui, nós queremos justamente colonizar isso aqui daqui a pouco. Caramba, peguei um monte de coisa aqui, obrigado. Várias missões de espionagem, deixa... É, definitivamente não vai dar certo. Cadê você? Você tá chegando, mas já era, né? Eu vou ter que gastar mais dinheiro para colonizar esse lugar aqui, adoro. Eu quero que você venha reabastecer aqui, espere. É isso que eu quero que você faça. Tem desconhecidos, beleza. Nave de construção, recusa. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Justamente na minha relação com essa galera aqui de Egoef. Ok, eu acho que tá muito cedo para enviar um presente, né? Vou poder enviar em 2,846. É, 3 de 2,846. Vai devorar um tempinho, mas já vai dar certo. Isso aqui. Não, não quero isso aqui. E, ok, os humanos estão sofrendo com aquilo ali. Tranquilo. Vamos lá, galera. Chega aqui, por favor. Outra coisa que eu quero dar uma olhada aqui enquanto isso, pessoal, é justamente nos meus portos aqui. Vamos construir esses portos aqui que estavam faltando. Vamos ver se tem lugar aqui. Uau, tem vários lugares para construir mais ciência. Super importante isso aqui para a gente. Eu preciso de mais naves de construção. Essa é a grande verdade. Só aquilo ali não está dando para a gente brincar. Olha só a quantidade de lugar, de cenário aqui. Bônus de cenário. Caramba. É, definitivamente precisamos de naves de construção, pessoal. Vou até olhar aqui. Todas as minhas naves de construção estão ocupadas. Eu tenho 19 nesse momento. Eu vou construir aqui mais... Vamos lá. Vou vir por aqui. Eu quero construir aqui. Eu quero... Mais... Mais 10 naves de construção. Pronto. Construir. Thank you. Ok. Minha nave de colonização chegou. Que é muito bom. Que isso? O que você está fazendo? Você vai... Oh, não. Ele vai conquistar isso aqui. O que vocês estão fazendo, cara? Por que vocês estão aqui? Ah, está zoando que eu vou perder isso aqui. Bom, chegaram outras navezinhas aqui. Então, olha que não. Olha que eles estejam aqui só reabastecendo. Ainda não está em 2.846, que é o tempo que eu preciso. Vou ficar bem de olho nisso aqui que você está mandando. Ah, está bom. Aceita. Recusa. Novo embaixador, etc. Por favor, não conquiste isso aqui, tá? Independente por enquanto. Os humanos estão sofrendo. Vamos lá, galera. Daqui a pouco a gente vai oferecer esses devidos tratados aí. Por enquanto, não. Os incuros estão fazendo zoeira. Ok. Acordo para Niemuda. Comércio limitado. Oferece, hein? Bônus de cenário. Daqui a pouco a gente olha isso. Missão exposta. Ou não. Aceitaram o bagulho X. Gestão de alvos múltiplos. Maravilhoso. E alguém foi detectado. Ou não. 846. Certo? Não. É mês 3 ainda. Ou seja, mês 3. Pronto. Acho que era 10 mês 3. Agora sim, pessoal. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Nós queremos colonizar justamente vocês. Egoif. Vamos falar com vocês. Tá? Vamos negociar uma corda aqui. Toma. Cara, toma 200 mil. Não preciso de tanto assim. Toma 150 mil. Pronto. Ok. Isso aqui já é o suficiente para a gente colonizar, né? Envia você para colonizar isso aqui. Tem um bônus de cenário aqui. Ok. Já tem gente lá. Aquilo lá já foi. A gente já pode ir pensar em outros lugares aqui, pessoal. Livre comércio para egoif. Oferece tratado aí. Nós colonizamos com sucesso. Beleza. Então, aqui foi colonizado. Dispensa aí. Ok. 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 Não quero. E aqui, se possível, eu gostaria... Não dá para construir que faltasse, né? Ok. Beleza, galera. Então, mais um mundo ali colonizado com sucesso. Vamos ver o próximo aqui que nós poderíamos trabalhar. Nós podemos trabalhar tanto com você que está menos 2. Ou você, Saraforo, esse lugar. Para menos 10 de adequação para colonizar isso aqui. Menos 4. Basicamente, não vale a pena colonizar esses lugares. Essa é a grande verdade. Deixa eu olhar como colônia, tá? Qual deles é melhor? Menos 4, cara. Um com a menos é menos 4, lá. Um com a menos lá é menos 4. Isso que é menos 10. Ok. Vamos tentar, pessoal. Nesse lugar aqui, os aquidários são 21, né? Niemuda. Niemudeia. Quanto que os Niemudeianos aqui gostam de mim? Ok. Gostam de forma decente, eu diria. Vai descer ali um monte a nossa parada, mas dá para trabalhar com eles. Vamos lá. Vamos na nossa colônia de aquidários aqui, então. Gandail. Aqui eu quero construir uma nave de colonização. Vou levar a minha nave de colonização, tá aqui. Ctrl 2 nela. O que é que está rolando? Cara, nem vou oferecer presente para vocês, porque por enquanto eu não consigo colonizar vocês. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Adoraria. Mas não dá. Até dá, galera. Não é que não dá, não, tá? Até dá. Niemuda. Agora a gente conversa aí. Ah, você ainda está em construção. 74%. O que? Não, não quero também. 78. Cenário. Mises pesados. Opa. Eu quero que você carregue colonos aqui. Está carregando colonos. Não quero essa troca. Pesquisa. Ok. 60 mil ali de coisa. Deixa eu vir aqui na colônia de Niemudeia agora. Vou dar um CTRL 3 aqui. Beleza. Eu quero que vocês venham para cá. Ver o caminho que vocês vão fazer. Nossa, é longe, né? Não, não é tão longe, não. Está tranquilo. Ok. Vai lá. Aqui da área, a essência está sendo atacado. O Hector está com problema. Pacto de defesa, compartilhagem e inteligência. Aceita aí. Ok. Escudo aprimorado, eu não quero. Ok. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar aqui no Zetor. São caras aqui que a gente quer também. Aqui, quem que coloniza aqui? O Ameno. Tá. Uh, achei. E Lucas aqui também. Interessante. O diâmetro do planeta não é tão grande. Mas, ok. Vamos lá nos nossos com a menos. Vamos construir aqui a nossa nave colonizadora. De olho nela aqui. Eu não quero isso. Eu não quero. Dispensa. Dispensa. O que é isso? Sistema de miras em rede. Legal. Imortal então sofrendo. Tsunami em moat. Rolou. Aqui da área essência. História preditiva da galáxia. O que que rolou? Algode. O sistema de Ia Sul. Relatórios aquedarianos. Analistas, etc. No próximo ano, nosso império desfrutará dos seguintes benefícios. 20% de mais precisão de milhas em batalhas. 20% de mais eficácia de contramedidas em batalhas. Vantagens significativas em contraespionagem. História preditiva. Uma colônia a que darem. Ok. Aceitar presente. Os caras estão me dando dois mil. Obrigado. A horda. Academia de armas. Mais uma? Os caras estão que estão, né? Ok. Deixa isso aqui ser construído. Eu vou carregar aqui de comernos. Vou colocá-los lá próximo ao lugar que eles têm que estar. Daí a gente trabalha a partir daí. Vamos lá, galera. Nossa, meus hiperdrives ainda estão sendo uma missão exposta. E aí? Não, não quero oferecer aquilo ali. Mustafar começa... Cara, você está construindo todas as academias, hein? Academia de energia agora. Uau. Os caras estão disparando. Eu fiquei para trás nesse ponto, os caras estão disparando. Aparentemente, a gente tem uma estação aí fazendo zoeira. Pera aí. Já vou propor essa coisa aí para vocês. 96, ok? Quero que vocês venham carregar colonos aqui. Mais academia de armas. Ok. Vocês aqui eu vou colocar no control 8. Vamos lá no menos 4. Quero trazer o 8 aqui para cá. Venha mover para cá. Pronto, ok? Agora você já está aqui do lado de Nemuda, né? Então a gente já pode trabalhar com esses caras. Nemuda, fala com eles. Negocie um acordo. Toma 250 mil, hein? Porque eu não quero errar isso aqui. 250 mil. Ah, e errei ainda. E de alguma forma consegui errar. Muito bom. 622 mil créditos de Oteng? Ah, parece... Parece... What? Os caras nunca fazem nada parecido com isso. Aí de repente... Resolveram meter essa. Está zoando, pô. Obviamente não. Tá. Esse negócio de academia, academia, academia... Isso está me preocupando. Deixa eu ver quanto para trás que eu estou em pesquisa disso. Ah, eles estão construindo essas academias. Ok, ok, ok. Tá bom. Não é tão ruim. Não é tão ruim, não. Ok. Nós teremos agora... O hiperdrive espacial. Cara, eu gastei 250 mil aqui e errei ainda. Não é possível. Pesquisa de hiperdrive. Recusa. Recusa. Dispensa. Que tristeza. Não dá para fazer nada com esses caras. Eu esqueci que... Colonizar arquidárias é muito chato. Uau, esse lugar aqui é sensacional. Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe, pessoal. É que eles não gostam tanto de mim e eu não consigo negociar um acordo com eles. Não gostando o suficiente de você. Legal. Ah, por aqui eu consigo ver. Não. Ah, em quatro. Quatro pontos. Faltou quatro pontos para fazer vinte. Mais vinte aí a gente conseguiria alguma coisa. Mas é isso. Quanto que eu vou poder te mandar um presente de novo? Em quarenta e nove. Quarenta e nove, cinco. Tá bom. A gente vai fazer isso aí já já. Antes, galera. Vamos aqui. Eu quero retrofitar minhas naves, tá? Então, naves estatais primeiramente. Atualiza. Porque nós temos um novo hiperdrive, né? O hiperdrive faz a gente viajar rapidão. E vai ser um boom na nossa economia. Nave de exploração. Destroyers. Escolta. Fragata. Transporte. E nave tanque. Todos esses foram. E vamos aqui também nas naves civis. Consigo selecionar um monte e retrofitar. Dá pra marcar só. Dá pra atualizar assim. Eu não vi qual que eu atualizei, mas ok. Ok, ok. Minerador, minerador. Passageiro. Cargueiro. E cargueiro. Ops. E cargueiro. Cargueiro médio. Agora sim. Deixa eu ver se ele tá colocando aqui o cara que eu preciso. Cadê o hiperdrive? Ah, tá aqui. Propulsor de sorrente. Ok. Deixa eu ver esse minerador aqui só pra ter certeza, pessoal. Tá ali também. Ok. Pronto. Basicamente isso que eu precisava. Isso aí já vai deixar as naves muito, muito, muito potentes. Isso aí. Retour. Calma aí. Recusa. E aqui nos resorts teve lugares também que a gente descobriu, né? Olha só. Lá em Igor Ife, por exemplo. Esse lugar aqui tá longe. Esses lugares aqui tem... Tem problemas. E vocês estão movendo, sim, movendo, sim, sem missão. Galera sem missão, galera movendo e assim vai, né? Ah, o que aconteceu? A gente capturado. Oh, não. É. Tá lá nos aquidários. Os caras têm 20% a menos. Tá zoando também, né? Ah, tudo bem. Recusa isso aí. Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro. Se eu sou muito sincero. Olha a quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo. Caramba, tá zoando. Tá zoando. Você tá aqui. E essa galera tá aqui. Vamos lá de novo com os aquidários. Dá pra enviar presente? Não, ainda não. É mês 5. Do 49. Meu Deus, falta um tempão ainda. Quântico, etc. Dispensa. Capturado pelos dirt do canilho. Ok. Você ainda tá indo. É, você ainda tá indo. Ela ainda tá indo. Tá vendo, pessoal? A gente vai esperar. Tá demorado, pra ser muito sincero. Só que eu ainda não quero oferecer. Não vale a pena. General. Normalmente aqui agora é... É esperar um pouco, pessoal. Tem alguma coisa ali. Tsunami. Ok. Ok. Conseguir um quartel aí. E parar de construir esses quartéis blindados, pra ser muito sincero. Isso... É... Realmente não vale a pena ter tantos quartéis blindados assim. Novo general. Não, não quero oferecer. Tá. Isso aqui eu quero. Compartilha aí. Dispensa. Dispensa. Coordenagem de manobra. Itens detectados. Itens detectados. Mostra fora. Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui... É transporte, né? Ah, eu deveria estar fazendo esse primeiro. Faz esse aqui primeiro. Não faz mais sentido. Ok. Isso aqui pra gente fazer crash. Quanto que custa? 2x29. 2x29. Paga aí. Vale a pena. Missão concluída. Dispensa. O que que tem aqui? Créditos. Daqui a pouco. Recuse. Itens detectados. Galera ali sob ataque. Chegamos. Aqui em Etur. Beleza. Ah... É o seguinte. Meus eturianos. Cadê vocês? Cadê a galera? Eturianos. Fala com eles. Toma 250 mil. Pum. Ok? Nossa, em cima. Ah, tá zoando. 49%? Calma aí. Não. Constrói. Ok. 49% eu vou tentar. Tentei. Obviamente resistiram. Ai, ai. I hate you. Velho do céu. Qual que é a dificuldade de colonizar esses caras? Minha mudéia. Minha mudéia. Enviar presente. Dá pra enviar, né? Vamos lá. Falar com eles. Negociar um acordo. Toma... 280 mil. Obrigado. Oferece tratado aí. Comércio. Ok? Muito bom. E você vem e coloniza esse cara. Pelo amor de Deus. Dispensa. Ok. Planeta colonizado. Beleza. Já constrói o porto espacial. Pronto. É isso. Mustafá completou ali a academia. Academia de alta tecnologia. Tropas expandidos. Recusa isso aqui. Recusa. E dispensa. E... Recusa. Ok. 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 A gente vai com um novo nível de porto espacial. Vai com nave de construção média. Vai ter algumas coisas ali. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer aqui agora, pessoal, é o seguinte. O que é isso? Mais uma colônia independente contactada. Ok. Vamos pausar aqui rapidinho. O que foi? Pesquisa nesse lugar. Anomalias. Usamento de energia. Tá bom. Pode ser perigoso. Mas tá bom. Vamos aqui nos projetos de naves, pessoal. Rapidinho. E eu quero justamente, né? Na parte aqui de naves estatais. Nós vamos adicionar uma nova nave. E nós vamos construir aqui. Justamente o nosso cruzador, tá, pessoal? Então, já não automaticamente o design. Já me arrependi. Eu acho que eu sempre me arrependo, né? Eu não sei porque eu faço isso ainda. Tá tudo errado. Tá. Tudo errado. Tudo, tudo, tudo errado. Meu Deus do céu. Olha o que esses caras estão fazendo. Tá. Vamos lá. O que a gente precisa aqui? Primeiro, galera. Nós precisamos de um centro de comando. Provavelmente, nós vamos precisar aqui de... Cadê? Um baía de carga. Cara, coloca... Essa não precisa de baía de carga, na verdade. Eu quero aqui... Unidade de controle de dano. Tá. Vamos colocar uma dessas. Unidade de controle de dano. Nós vamos precisar. Sistema de tripulação. Talvez dois. Eu vou pular um ponto ali. Ponta de veneração. Escudo de íon. Sempre é bom ter. Cápsula de assalto. Coletor de energia. Provavelmente, a gente vai precisar até dois. Centro de recriação não precisa. Comércio não precisa. De comando. Já tá ali. Centro médico. É interessante. Porque isso aqui dá justamente redução de dano, tá? Legal. Então, é basicamente isso aqui que nós vamos precisar. Vou colocar aqui, pelo menos, quatro células de combustível. Tá? Vamos colocar... Eu acho que vai precisar de dois reatores. Eu vou colocar dois no nosso propulsor. Tá bom? Ok. Aqui na parte verde, tá, galera? Vamos pra eles agora. Ele tá com baía de caça estelar. Cara, mas eu nem tenho... Eu não... Eu vou pensar se vale a pena ter baía de caça estelar ou não. O fato é... Sistema de rastreamento. Isso aqui a gente vai ter que ter. Sistema de contramedida. Também vai ter que ter. E... Basicamente, né? Sensor de multitrava. Scanner de recurso. Definitivamente não vale a pena. Scanner de rastreamento. Também não vale a pena. Contramedida. Sensor de... Ah, se você dá mais mira, né? Isso aqui dá de mira de enxame. Cornave na frota. Mais um por cento. Que na verdade é interessante. Vou colocar ele. Vou colocar ele. Do jeito que a gente tá jogando aquilo ali faz sentido, tá, pessoal? Vamos lá. Escudos. Eu quero três escudos. Uma armadura de íon. 75. Defesa contra danos iônicos 16. E isso aqui é 103. Classificação reativa e defesa contra danos iônicos 2, né? Basicamente isso, certo? Exato. Então a gente vai com uma de cada aqui. E como arma, pessoal, e aqui que tá a brincadeira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Com canhão eletro-magnético médio. Vários canhões eletro-magnéticos médios aqui. Acho que essa é a melhor arma que a gente pode colocar. E como arma menor... Cara, eu poderia pegar o canhão de íon, né? Não seria ruim. Eu quero pegar aqui. Vamos lá. Vou pegar esses canhões de íon aqui. Só que eu quero uma defesa de ponto agora. E vamos ver qual que eu vou usar. Cara, raio-trator seria bom, hein? Eu não me lembro qual que era a melhor defesa de ponto que a gente tinha, tá, pessoal? Pra ser muito sincero. Por isso que eu vou colocar essa defesa multi-sentinel aqui. Eu quero uma lá atrás. Acho que faz sentido ter ela ali. E eu quero uma aqui na frente. Pronto. É isso. E eu acho que eu vou continuar com os canhões de íon aqui nesse espaço que sobrou. Certo? Perfeito. Acho que isso aqui tá muito bom. Já vai ser um cara bem interessante. Vamos lá com motores agora. Nós vamos aqui com dois... Três motores quânticos. Um vetor único. Eu acho que o último não dá pra ser. Dá pra ser também. Mais um vetor único ali. Tá ótimo, né? Eu tenho um sprint decente. 14 degrees de giro. Isso aqui tá muito bom. O que que faltou? Precisa de mais circulação. Tamanho total maior do que o caso permite. Sério? Tá bom. A gente tira essas baías. Vou precisar tirar mais alguma coisa também. No, no. Tá. A gente já vai pensar. Vamos tirar isso aqui. Eu vou precisar de mais tripulação. Isso aqui é ruim. Sistema de tripulação. Vamos lá. Cadê? Sistema de tripulação. Vou colocar aqui. Mais uma. E agora ele ficou dois acima de novo. Ah, tá zoando. Tá zoando. Tá. Essa defesa. Ela tem tamanho 11. Eu acho que eu consegui pegar a menor defesa. Foi isso? Tá. Esse cara aqui é menor. Ok. Vamos trocar então. Defesa de sentinel. Defesa de sentinel. A gente troca aqui e dá 750 certinho. Certo? Legal. Ficou uma nave decente, galera. Tá? Uma nave decente. Não é uma nave ainda que consiga ter fighters e tudo mais. Mas é uma nave que consegue suprir tudo que a gente precisa, tá? Esse aqui é o nosso militar. Esse aqui são os cruzadores. Cruzador leve. Deixa eu até ver isso aqui. Engajamento no mesmo sistema. Agressivo. Neutro. 20%. Isso aqui tá errado. 20%. Armadura abaixo de 50. Pronto. Agora sim. Salvou. Legal. Então agora, pessoal. Além disso. Eu quero vir aqui justamente na nossa frota. Nos Ticans. Eu quero editar esse cara. Porque nós vamos adicionar um item aqui. E esse item é justamente o cruzador, tá? E eu quero manter aqui três cruzadores por frota. Tá certo? Vai ficar uma boa frota essa aqui. Legal. Legal. Ok. É isso. Função aprimorada ali já foi. Controle de dano aprimorado também já vai. E tem mais um monte de coisa aqui pra gente pesquisar. A gente tá tranquilo ali. O Gustafá tá fazendo tudo quanto é tipo de pesquisa aí. O que me preocupa. Vou ser muito sincero. Mas isso tá ok. Mais pesquisa aqui. Mais naves sendo construídas. Eu quero dar uma olhada. Em vocês agora. Vocês é e-tour, né? Vamos ver como é que tá essa situação aqui com vocês. Eu consigo mandar presente? Não ainda. Ok. Não tenho o que fazer. Eu não vou mandar esse tanto de presente pra esse cara. Você tá louco. Ruínas antigas desconhecidas. Não. Tenho cinco frotas. Eu provavelmente vou precisar de mais frotas do que isso. Minhas frotas estão meio grandes, tá, pessoal? Quinze naves por frota. É... É bem considerável, eu diria. Bem considerável. O que que foi? Terminamos os extratores otimizáveis ali. Mostrafa tá brigando com a... Com os humanos. Ok. Bahia de pesquisa aqui da área antiga. Pesquisa aí. Da área e os restos de suas instalações nossas certamente melhorará nossos próprios reforços de pesquisa. Um propulsor de fluxo experimental. Ok. Eu tenho um super motor agora disponível pra pesquisar. Boa. Aquilo ali são as pesquisas endgame, tá, pessoal? Elas aparecem dessa forma. Talvez de eventos. Vamos lá, Heitor. Como é que tá aí a situação? Eu consigo te mandar presente? Ainda não. Cara, quanto que vai ser? 2,850 mês 11. Ok. Ok. Não vou dar esse tanto de presente pra vocês. Mas não tem nem perigo. Ah, isso aqui eu vou ter que olhar, né? Uau! Tem um Gravlex aqui, hein? Acho que tá pronto, ó. É. Não vai conseguir. Aceita esse reabastecimento militar aí. Dispensa esse. Recusa esse. Isso. Outro? Ele tá zoando, pô. Tá. De alguma forma, tem alguma arma aqui atirando naquele cara lá. Eu não sei que arma é, tá? Vou ser muito sincero. E... Esse cara aqui... Ele acaba conseguindo regenerar tudo que ele precisa regenerar. Então tá bem tranquilo. Ok. Menos mal, então. Beleza. Isso aqui só de presente pra Heitor não adianta. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, pessoal. Não é possível, tá? Não é possível. A gente vai errar mais uma vez aqui. Heitor. Meus amigos Heitor. Vocês gostam seis de mim. Negocia um acordo. Toma... Dozentos e oitenta. Dozentos e noventa. Trezentos. O que você acha desse acordo? Mais vinte e cinco. Boa. Livre de comércio. Sem por cento de coisa. Coloniza aí. Colonizado com sucesso. Muito bom. Constrói aqui o nosso porto espacial. E boa. Era isso que a gente queria. Cara, tampou isso aí. Pelo amor de Deus. Vinte e cinco por cento de hiperdrive. Você tá zoando. 527. Eu não vou dar esse dinheiro pra vocês. Tá louco? Ô, loucão. Eu tenho um mil com fragatas aprimorados. Não quero. Tesouro valeu de quatro mil e duzentos créditos. Uau. Super valioso. Galera, é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui em uma parada, tá? Dito isso, qual colônia faz sentido agora pra gente trabalhar? Essa é de fumos, talvez. Deixa eu ver aqui qual que é. A adequação aqui é onze. Uau. É muito ruim. Essa aqui é a adequação em quanto? Vinte e um. Bem melhor, né? É melhor a gente olhar por aqui, pessoal. Faz mais sentido. Ah, tá. Entendi. Essa colônia aqui é sensacional, né? É por isso que nós queremos colonizar lá. Agora isso faz sentido. E aqui também é sensacional. Essas são as duas colônias que eu tinha que mirar mesmo, pessoal. Tá? Essas são as duas colônias que nós deveríamos mirar. Ó, tem uma de quarenta e cinco aqui também, sensacional. Tem essa de trinta e cinco aqui, muito boa também, cara. Ela manda colonizar isso aí. Aparentemente são essas? Uau. Quantidade de colônia. É, me parece que são. Eu gostaria de organizar aqui por adequação. Só pra gente entender. Tá bom. Então, aqui eu preciso colonizar com humanos e aqui eu preciso colonizar com ticans, né? Certo? Exato. Vamos lá. Eu quero construir... Vamos aqui nas minhas colônias agora. Lá em Wacalandia. Eu quero construir uma nave colonizadora. E essa nave eu vou colocar ela aqui até em controle manual. Control 2. Perfeito. Essa nave colonizadora, ela vai servir para colonizar... Justamente esse lugar aqui. Control 4. Perfeito. E você, eu preciso de humanos, né? Então, vamos lá. Na nossa colônia de humanos. Assim que eu conseguir clicar certo, pessoal. Ok. Colônia de humanos. Vamos construir uma nave colonizadora. Aqui. Vou marcar ela com o Control 6. E a minha nave, Control 6... Deixa eu até colocar ela aqui como manual, para ela não sair voando por aí. Eu quero que ela justamente colonize essa aqui. Essa aqui que eu vou colocar como Control 7. Legal. Então, 3... Aliás, 2... É para colonizar o 3. Alguma coisa está errada. O 2... Oh, não. Perdi a localização do Lotos Fruit, mas ok. Então, o 2 é para colonizar esse lugar aqui, que deveria ser o 3. E o 6 é para colonizar o 7. Ok. Vamos esperar essas construções aqui acontecerem, pessoal. E daí a gente vai encerrar nosso episódio. Vamos lá. Conscientista. Comércio. Fragatas abenoradas. Não. Planetário. Pode construir. Recurso isso aqui por enquanto. Ó, que demora para construir a parada. 95%. Eu preciso comprar os módulos de construção de nave mais rápida. Vou ser muito sincero. Nave colonial está pronta. Ok. Eu gostaria que você justamente carregar as colonas aqui. E você também está pronta. Eu gostaria que você carregar as colonas aqui. Recusa. Dispensa. Dispensa. Vamos lá. Carregando colonos. Porto espacial está pronta. Surto de qualquer coisa lá nos humanos. Ok. Então, aqui. O 2 é para vir para cá. Eu quero que você move para cá. E o 6 é para vir para cá. Eu quero que você move para cá. Pronto. Agora sim, pessoal. Vou usar isso aqui. Dispensa. Dispensa. Deixa eu ver. Ok. 2. Certo. Tudo mais ou menos na mesma velocidade. Porto espacial lá está pronto. Lando em porto espacial pronto. Deixa eu até olhar aqui se não tem mais portos para a gente construir. Aparentemente não. Então, tem mais lugares aqui de tecnologia para construir. Na real, até tem. Eu preciso que essas frotas, elas... Cara, eu preciso trocar essas frotas, na verdade. O que vocês não completaram? Completam aí, pô. Está zoando. Completa. 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 Vamos trocar esses caras para incursão, por enquanto. Incursão. 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 Pronto. Sim, isso é isso. Talvez distruam aquilo ali. Me parem de zoar. Ah... Recuso isso aqui. Recusa. Cápsula de melhor de colonização. Justamente no momento que eu decidi sair para colonizar. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ainda falta um tempo considerável. Tá. E você? Ainda falta um tempo considerável ali também. Ok. Mostafa eliminou piratas. Dispensa. Dispensa. Bora, galera. Melhorei meu hiperdrive. Não foi à toa. É para vocês chegarem rápido nos lugares. Alguns cruzadores estão ficando prontos. Não vou oferecer esse tanto de dinheiro para esses caras. Definitivamente não. Ok. Estamos em pesquisa. Que é bem ruim. E para ser sincero. Eu fiquei com inveja da galera lá. Vamos lá. Vamos pegar todas essas pesquisas aqui. E depois nós vamos nessa pesquisa aqui. Tá. Vamos melhorar a pesquisa. E depois eu quero esse entretenimento em rede. E realidade holográfica também. Isso aqui vai melhorar muito a nossa esquema de turismo. Nosso dinheiro de turismo. E aí. Quando? Ando nisso. 111 mil créditos, vou pagar pra fazer aquilo ali rápido Não quero, não quero, não quero Atribui essa missão aí Não quero Devia até subir a parte Vamos lá, você chegou? Chegou, boa Então você tá aqui E você também chegou Beleza, galera O que eu posso fazer agora? Posso encerrar meu episódio Vou encerrar, no próximo episódio a gente já tem um encontro marcado aqui pra colonizar esses caras Mas por isso vocês estão comigo, um abraço e até a próxima Tchau, tchau